Bom dia, Carlos. Obrigado pela apresentação e bom dia a todos também. Bem-vindos a mais uma palestra da Mira. Essa é a nossa primeira palestra do ano na área de solos e plantas. Então, como tema, a gente optou por começar pelo básico. Então, o tema de hoje, a gente vai tratar dos fundamentos e aplicações do potencial hídrico do solo, que é uma característica do solo que a gente trabalha muito aqui na empresa. Então, a gente vai partir primeiro da definição de o que seria o potencial hídrico do solo. Depois, a gente vai passar a cada uma das componentes que formam essa característica. A gente também vai tratar da importância de se conhecer o potencial hídrico de um solo. E, por fim, a gente vai passar por alguns instrumentos disponíveis no mercado para medição e monitoramento do potencial hídrico do solo. Então, primeiro a gente vai começar definindo o que seria o potencial hídrico. Então, quando a gente tenta descrever o estado de um material ou de uma energia, a gente pode fazer uso de dois tipos de propriedades. Tanto quantitativas, a quantidade, quanto a qualitativa, a intensidade desse material ou da energia. Então, um exemplo que a gente faz analogia com a água no solo seria o estado térmico. Quando a gente trata de estado térmico, a gente pode fazer uso de uma característica de quantidade, ou seja, o conteúdo de calor presente em um determinado material, um determinado corpo. Ou, então, utilizar uma variável qualitativa, que seria a temperatura em que se encontra o nosso material. Então, esse é um exemplo bem clássico para a gente tentar distinguir o que seria a quantidade de calor da temperatura. Então, esse exemplo, a gente tem dois corpos de dimensões bastante diferentes. A gente tem um navio navegando em águas geladas e tem um pequeno pedaço de ferro, mas esquentado na brasa. Então, quando a gente trata de quantidade de calor, até pela própria dimensão do navio, o navio tem uma maior quantidade de calor distribuído em todo o seu corpo. No entanto, se a gente medir a temperatura dos dois, a temperatura do pedaço de ferro esquentado é maior. Então, se nós encostássemos esses dois corpos um no outro, existiria um fluxo de calor. E esse fluxo, ele vai obedecer a diferença de temperatura. Então, apesar do navio possuir uma quantidade de calor maior, o ferro, por estar em uma temperatura maior, quando encostado no casco do navio, ele vai passar o calor para o navio e não o contrário. O conteúdo de calor, ele é dependente de algumas características do material, como massa, o calor específico e até a própria temperatura em que ele se encontra. Já a temperatura, como a gente viu no slide anterior, é ela que determina o fluxo, a direção do fluxo de energia, nesse caso do calor, e também a taxa na qual esse fluxo ocorre. E no caso da água no solo, a comparação é bastante semelhante. Então, a água no solo, ela também pode ser caracterizada por duas propriedades. Uma, que seria a umidade, nos dá a quantidade de água presente nesse solo, ou então o estado de energia dessa água no solo, que é o nosso assunto de hoje, que é o potencial hídrico. Então, só comparativamente ao estado térmico, aqui seria a quantidade de calor, e aqui seria a temperatura de um objeto. E também a gente tem um exemplo bastante clássico de como funciona na questão da água no solo. Então, nós temos aqui dois exemplos de solo, dois solos de granulometria diferentes. Então, aqui no primeiro caso, a gente tem um solo mais argiloso, com partículas menores. E do lado direito, a gente tem um solo mais arenoso. Foi-se medido a quantidade de água presente nas duas amostras, e o solo argiloso, ele apresentou uma quantidade de água maior. Cerca de 25% da amostra era composta por água, enquanto que na areia, 10% do seu volume era composto por água. Então, o solo argiloso possui mais água do que o solo arenoso. Só que quando a gente mediu também o potencial hídrico dessas duas amostras, a gente observou o contrário. Então, o potencial hídrico no solo arenoso, ele é maior, nesse caso, menos negativo, do que o potencial hídrico no solo argiloso. Então, a gente obteve um valor de menos 25 quilo pascal na amostra arenosa e menos 1.300 quilo pascal na amostra argilosa. E o mesmo comportamento a gente observa do exemplo do navio e do ferro esquentado. Aqui, quando a gente encosta essas duas amostras uma na outra, e existe a possibilidade de se transmitir essa água, o fluxo de água, ele obedeceu ao potencial hídrico, do maior para o menor. Independente do solo argiloso, ele ter uma maior quantidade de água. Então, em resumo desses dois exemplos, a gente pode perceber que é o potencial hídrico que determina a direção do fluxo, no caso aqui, do potencial hídrico da água. Ele obedece, segundo a lei da termodinâmica, sempre tentando buscar um equilíbrio entre os dois sistemas. Então, se nós temos dois sistemas diferentes, com diferentes valores de potencial hídrico, um maior e um menor, e existe um meio condutor entre esses dois sistemas, a tendência é a água ser transmitida, o fluxo ocorrer, buscando o equilíbrio, buscando um potencial hídrico igual entre os dois sistemas. Então, é o potencial hídrico que determina a direção desse fluxo de água e também a taxa com que esse fluxo ocorre, baseado também nos limites do condutor do sistema. Então, agora a gente vai definir o que seria o potencial hídrico, que é essa variável qualitativa que a gente usa para caracterizar a água no solo. Então, existe uma definição um pouco mais literal, que seria a energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal de água da amostra para um referencial de água pura e livre. Mas, no caso, quando a gente trata de potencial hídrico de solo, eu acho que fica mais fácil, pelo menos para mim, entender, que é a disponibilidade daquela água presente no solo para a utilização, por exemplo, para as plantas. Então, é o quanto essa água está disponível para ser utilizada, para ser puxada do solo, ou, por exemplo, nesse caso, para o uso do tecido vegetal. E ela sempre utiliza um referencial de água pura e livre. Então, quanto mais a água estiver presa no sistema, menor é o potencial hídrico, ele vai ficando mais negativo e mais energia a gente precisa colocar nesse sistema, ou então a planta precisa exercer no solo, para retirar essa água. Quanto à unidade do potencial hídrico, normalmente ele é uma unidade de energia por unidade de massa, volume ou peso, mas é bem comum também fazer a transformação e utilizar unidades de pressão. Então, a gente encontra bastante referência do potencial hídrico utilizando valores de megapascal, kilopascal, bars, e ela é uma propriedade referencial, ela tem sempre um comparativo, ela tem uma referência, que no nosso caso é sempre uma água pura e livre, que tem um potencial hídrico de valor zero, e à medida que a gente aumenta ou diminui o potencial hídrico, ela fica mais negativa ou mais positiva. Essa é só uma tabela demonstrativa de algumas das unidades que a gente pode encontrar o potencial hídrico e também a conversão de uma unidade para outra. Então, joules por quilo, megapascal, bars, centímetros de água, pf, e aqui na tabela a gente encontra também dois valores de referência, que por enquanto a gente só vai citar, mais para frente a gente vai trabalhar melhor esses dois conceitos, que é a capacidade de campo, aqui num valor de mais ou menos menos 33 kPa, e o ponto de murcha permanente, em torno de 1500 kPa. Então, definido o potencial hídrico, a gente pôde ver o que significa esse potencial hídrico, mas na prática ele é formado por outros quatro componentes. São outros quatro potenciais, o mátrico, o gravitacional, o osmótico e o de pressão, e a soma desses quatro componentes nos dá o potencial hídrico. Então, o mátrico, por exemplo, ele tem relação com as forças de absorção da água nas partículas do solo, o gravitacional tem relação à posição dele, em relação ao nosso referencial, o osmótico tem influência principalmente pela presença de solutos na água, e o de pressão, se existe algum tipo de pressão ou sucção sendo exercida no nosso sistema. A gente vai passar agora por cada um desses potenciais, começando pelo potencial mátrico, ele que é o mais importante quando a gente fala de solo, ele tem relação com a atração que existe entre as partículas de água e as do solo, ou os outros componentes do solo, proteínas, celulose, as raízes. E até por isso a gente consegue verificar, é um pouco instintivo, que existe uma dependência muito grande com a superfície específica do nosso solo. Se a gente tem uma superfície maior das partículas, dos componentes do solo, existe uma área maior, uma superfície maior em que a água pode se ligar. Então esse é um exemplo gráfico do que foi comentado anteriormente. Aqui a gente tem a nossa superfície do solo com algumas cargas presentes, e o potencial mátrico, ele tem relação com a ligação da água nas partículas, tanto nas partículas do solo, quanto até por forças de coesão entre elas mesmas. Então fica visível que existe uma relação do potencial matricial do solo com a superfície específica do nosso solo. E isso indiretamente com a nossa textura do solo. Porque se a gente tem um solo mais arenoso, com partículas maiores, a superfície específica que a água tem para ter essa interação, ela é menor do que se nós tivéssemos um solo com partículas menores, com uma superfície específica maior. Tem mais área para a água se ligar. Agora, a segunda componente do potencial hídrico é o potencial osmótico. Ele tem relação com a presença de solutos dissolvidos na água, solutos que sejam osmoticamente ativos. Ele é um... Essa componente, o potencial osmótico, ele sempre tem um valor negativo. Então, o nosso referencial é aquela água sem solutos, que tem um potencial hídrico de zero. À medida em que a gente vai adicionando os solutos osmoticamente ativos, que diminuem o potencial osmótico, esse valor vai ficando mais negativo. Então, ele é bastante importante em solos, principalmente quando a gente tem uma grande presença de sais, ou também quando a gente trata especificamente da interação dentro dos tecidos vegetais. Então, a ideia aqui é que quando a gente tem a presença de íons cosmoticamente ativos na água, existe, ocorre uma ligação entre, uma atração entre esses íons e as partículas de água e elas tendem a ficar menos disponíveis para a utilização das plantas. é necessário exercer uma certa energia no sistema para poder desligar essas conexões e fazer o uso da água. O potencial osmótico é um componente que a gente consegue calcular se a gente souber a temperatura do sistema e quais solutos estão presentes e a concentração desses solutos. Então, a gente consegue por essa equação calcular o potencial osmótico do sistema. A terceira componente do potencial hídrico é o potencial de pressão. Ele é influenciado pela presença ou não de algum tipo de força ou sucção exercida no sistema e diferente dos outros dois componentes que a gente mencionou anteriormente, esse pode ser tanto positivo quanto negativo. então a gente tem aquele nosso referencial de zero mas ele pode ser tanto negativo como também oferecer valores positivos. Alguns exemplos de valores positivos em águas superficiais em células vegetais a pressão do turgor e a pressão sanguínea dentro dos animais e negativo é a sucção da coluna d'água no estilema das plantas. Então esse é um exemplo que ajuda a gente a entender um pouco como funciona o potencial de pressão nesse caso dentro das células vegetais. Então esse exemplo é bom tanto para a gente entender um pouco o potencial de pressão como para a gente rever aquele conceito da lei da termodinâmica da busca pelo equilíbrio. Então aqui a gente tem um sistema com água destilada que seria o nosso referencial de potencial hídrico zero e a gente pega uma célula que tem um potencial osmótico dentro dele dela negativo porque ela possui íons ela possui sais dentro dela que diminui o potencial osmótico interno. nesse caso a gente usou um valor de menos dois só para exemplificar e quando a gente coloca essa célula que tem menos dois de potencial hídrico dentro de um sistema com zero a tendência é eles buscarem um equilíbrio até porque a parede vegetal e a membrana celular elas permitem a passagem do solvente. Então quando ela é colocada no sistema existe essa busca pelo equilíbrio como existe um potencial de menos dois dentro da célula pela presença de íons osmoticamente ativos a água ela entra na célula e começa a exercer uma pressão na parede celular de dentro para fora de valor semelhante de força semelhante ao potencial hídrico tentando zerar a conta tentando atingir esse equilíbrio com o meio externo e essa pressão que a água exerce nas paredes vegetais é o que permite que as plantas elas fiquem eretas e por último esse é o quarto componente do potencial hídrico que é o potencial gravitacional ele tem relação com a posição da nossa amostra do nosso sistema em relação ao campo gravitacional então o potencial gravitacional ele pode ser calculado com a aceleração da gravidade multiplicada pela altura do nosso sistema em relação a nossa referência então a gente determina um ponto que seria a nossa referência e se a nossa amostra estiver acima desse ponto o potencial gravitacional ele é positivo se ela estiver abaixo ela é negativa então agora que a gente passou pela definição e como se forma como se compõe o potencial hídrico a gente vai dar alguns exemplos da importância de se conhecer o potencial hídrico do solo principalmente então o potencial hídrico ele ajuda a predizer alguns desses fatores a direção e a taxa de fluxo de água em determinados sistemas como a gente viu anteriormente é ela que determina esse fluxo tanto a direção quanto a taxa e não a quantidade de água que seria a umidade ela tem relação com a capacidade de campo a capacidade de campo de um solo seria aquele estado de máxima disponibilidade de água então por exemplo acabou de chover em um determinado solo depois passou alguns dias um ou dois dias para a gente perder aquele excesso de água por gravidade e toda aquela água que o solo conseguiu manter no seu sistema seria a capacidade de campo aquele limite máximo de água disponível para a planta e o ponto de murcha permanente seria o valor mínimo então como o próprio nome diz é um limite inferior de água presente no solo para o desenvolvimento das plantas abaixo disso a planta ela sofre danos que a gente não consegue reverter depois mesmo melhorando a condição hídrica do solo então são dois pontos muito interessantes para a gente considerar principalmente como o nível superior de disponibilidade de água e o nível inferior ele também ajuda a gente a predizer alguns limites de crescimento microbiano tanto no solo quanto em outros sistemas em alimentos por exemplo e também ajuda na determinação de dormência e germinação de sementes e até por isso a gente consegue perceber então a importância do potencial hídrico para a gente determinar a água disponível para a planta em determinado local também ajuda a classificar os solos com relação a sua área superficial e quanto a expansibilidade do solo às vezes quando a gente cria uma curva de retenção do solo a gente consegue acessar esse tipo de informação a importância de conhecer tudo isso principalmente ajuda no gerenciamento de irrigação então a gente vai comentar um pouco depois a importância de conhecer o potencial hídrico também no gerenciamento de irrigação não só a umidade que é o mais comum e como ele determina o fluxo de água também ele tem ligação com o transporte de contaminantes esse exemplo gráfico ele nos ajuda a entender a importância do potencial hídrico no transporte da água começando do solo até chegar na planta e ser utilizada pela planta então como a gente discutiu no início da apresentação essa diferença de potencial hídrico é que determina o fluxo da água então a água ela vai sempre do maior potencial hídrico para o menor então o solo ele precisa disponibilizar água em um certo valor de potencial hídrico que a raiz consiga ficar abaixo disso e puxar essa água para dentro do seu sistema e daí a partir daí o potencial hídrico vai ficando mais negativo até para a água conseguir percorrer esse caminho chegando nas folhas e depois indo para a atmosfera por evaporação então é aí que a gente vê a importância de se manter um solo com potencial hídrico mais alto porque daí a planta ela consegue retirar essa água do solo e fazer uso para o seu desenvolvimento se a gente tem um solo com potencial hídrico muito baixo a planta ela precisa baixar o seu potencial hídrico ainda mais para conseguir absorver a água e às vezes ela não consegue chegar nesse valor esses são os exemplos que a gente comentou também da importância do potencial hídrico em desenvolvimento microbiano existem limiares para o desenvolvimento da vida microbiana nos sistemas e também alguns valores referenciais para germinação de sementes e quando a gente fala do solo então é o potencial hídrico que ajuda a gente a definir a disponibilidade da água para as plantas então às vezes a gente tem um solo que tem uma quantidade de água que a gente consegue determinar pela umidade mas não necessariamente toda aquela água ela está disponível para a planta utilizar então é aí que o potencial hídrico ajuda a gente a entender melhor um pouco o processo da retirada da água pela planta e a vantagem de se conhecer o potencial hídrico também é que é uma variável transferível é uma característica transferível de um solo para o outro então por exemplo a umidade ela não tem essa capacidade se a gente fala 15% de umidade por exemplo isso por si só já não nos informa muito ela esse valor ele pode ser um valor alto se a gente estiver falando por exemplo de um solo arenoso mas se o solo for mais para argiloso esse valor pode ser baixo então só falar que eu tenho 15% de umidade às vezes não ajuda mas o potencial hídrico ele é transferível de um solo para o outro então se a gente fala que o solo está a menos 10 menos 33 kPa a gente entende que ele está na sua capacidade de campo independente do tipo de solo e se a gente falar menos 1500 kPa por exemplo a gente vai entender que esse solo ele está com baixa disponibilidade de água independente do tipo de solo então aqui a gente aproveita para rever os conceitos de capacidade de campo e ponto de murcha permanente esses valores eles são adotados não necessariamente são sempre esses valores existem plantas por exemplo que conseguem sobreviver abaixo desse valor de potencial hídrico mas são dois valores bem comuns de serem usados como referência de menos 10 a menos 33 kPa para capacidade de campo e menos 1500 kPa para ponto de murcha permanente e esse gráfico do lado é interessante a gente comparar esses dois tipos de solo que a gente mencionou então aqui é uma curva de retenção a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais adiante mas é um gráfico que bate o conteúdo de água a umidade do solo com o potencial hídrico e a gente percebe uma diferença bastante expressiva das duas curvas uma de um solo argiloso e uma de solo arenoso aqui então por exemplo se a gente pega o mesmo potencial hídrico ele tem uma quantidade de água menor nesse solo arenoso do que teria num solo argiloso e a gente mencionou bastante também aqui a importância do potencial hídrico para a gente entender a água disponível para a planta utilizar então essa é só mais uma outra forma de colocar esse assunto aqui a gente consegue ver o AG seria a água gravitacional aquela que é perdida por gravidade e depois a gente tem a água total disponível e a água não disponível que é aquela água que está abaixo do ponto de murcha permanente então a gente considera que a água disponível para a planta é aquela que fica entre o ponto de murcha e a capacidade de campo e a gente vê aqui uma característica bastante interessante de um solo arenoso que é a quantidade de água gravitacional que ela que ele apresenta então por ele ter uma capacidade de retenção de água menor boa parte da água que entra no sistema ela é perdida por drenagem então a capacidade de retenção da água desse solo é menor do que de um solo argiloso e a importância também do potencial hídrico para gerenciamento de irrigação então isso a gente vê bastante principalmente em fruticultura que existem alguns limiares às vezes dependendo da fase eles até tentam colocar um uma fase de seca um estresse hídrico moderado ali só para tentar melhorar a qualidade a qualidade da fruta então ajuda também a economizar a água sim mas às vezes o gerenciamento de irrigação também influencia na qualidade do fruto e esse gráfico ele é interessante porque a gente consegue ver isso a importância de se ter a combinação dessas duas variáveis tanto quantidade quanto o potencial hídrico de água esse é um gráfico feito ao longo de alguns dias e aqui a gente tem sensores de umidade que são as linhas verde e azul e o monitoramento de potencial hídrico com as linhas vermelha e roxa então eu peço atenção de vocês principalmente para essa região do gráfico que a gente vê uma variância muito grande de quantidade de água então a gente tem pontos aqui com 45% de água caindo para 20% de água mais ou menos e o potencial hídrico não se altera mesmo com essa grande diferença de quantidade de água o que a gente consegue tirar dessa informação é que a gente poderia manter o solo a 20% de umidade que a disponibilidade de água seria boa ainda ela está quase aqui ela está em capacidade de campo a disponibilidade máxima de água para a planta então não há necessidade de colocar mais água para chegar a 45% de umidade por exemplo que essa água aqui seria água perdida irrigação de luxo a gente está perdendo água sem nenhum tipo de ganho na produtividade na disponibilidade da água para a planta e também a gente consegue ver no oposto dessa curva a queda da umidade e também o quanto que isso afeta o potencial hídrico do solo é importante lembrar que a gente comentou do ponto de murcha permanente ser de 1500 mais ou menos KPA mas a planta a maioria das plantas elas já começam a apresentar perdas por estresse hídrico bem antes desse valor então normalmente a gente não deixa o potencial hídrico chegar nesse ponto e nem próximo disso na literatura essa é uma tabela só ilustrativa que existe também alguns valores de referência já para alguns tipos de culturas determinando qual é a faixa ideal para se manter o potencial hídrico do solo então aqui seriam valores para orientar um gerenciamento de irrigação por exemplo baseado em potencial hídrico e a curva de retenção que a gente já viu anteriormente é um gráfico de determinado solo que compara o seu conteúdo de água a umidade do solo com o potencial hídrico desse solo é uma curva característica para então cada solo tem a sua curva e ela é diferente e ela ajuda em alguns assuntos como por exemplo a água disponível para a planta a determinação de área superficial das partículas do solo e a expansibilidade desse solo se ele é mais expansivo ou não e por fim agora a gente vai tratar de alguns de algumas das opções de instrumentos existentes no mercado para fazer monitoramento ou leituras pontuais de potencial hídrico então a gente começa com esse gráfico que a função dele é mostrar para a gente que existem instrumentos ótimos para a faixa úmida existem instrumentos ótimos para a faixa de solo mais seca na hora de fazer a leitura de potencial hídrico mas não existe um único equipamento que consiga medir com uma precisão boa toda essa amplitude de potencial hídrico partindo de solos quase saturados até o ponto de murcha por exemplo então aqui esse gráfico ele separa instrumentos de laboratório para a esquerda a gente tem alguns mais indicados para a faixa úmida para a faixa seca e depois do lado direito a gente tem alguns sensores que a gente instala no campo mesmo o monitoramento é feito no campo então o que ocorre normalmente é uma medição indireta não é um sensor ou um equipamento que mede o potencial hídrico diretamente ele vai fazer o que normalmente ocorre é que ele equilibra o nosso solo com algum outro tipo de produto seja ele fase sólida líquida ou vapor e daí ele mede o potencial hídrico baseado nesse equilíbrio então um exemplo de sensor esse é um sensor de campo que existe no mercado ele utiliza resistência elétrica então é um sensor que ele fica enterrado no solo ele tem uma matriz de gesso que equilibra com esse solo e a medida do potencial hídrico é baseado na resistência elétrica do material no momento de equilíbrio com o solo um outro tipo de sensor que existe são esses sensores de capacitância nesse caso aqui ele também utiliza um material poroso aqui é uma cerâmica porosa que equilibra com o solo e ele funciona como se fosse um capacitor então ele tem um polo negativo positivo que gera um campo eletromagnético e o cálculo do potencial hídrico dele é baseado na umidade presente nessa 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 cerâmica então aqui é um exemplo gráfico do sensor do slide anterior a gente tem essa cerâmica porosa que é limitada por placas de metal então todo o campo eletromagnético que é emitido pelo sensor ele se restringe à placa porosa e o que a ideia desse sensor é se basear na curva de retenção da placa porosa então o que ele está medindo na verdade é a quantidade de água presente na cerâmica e como a gente conhece a curva de retenção desse material específico a gente consegue rebater no gráfico e chegar no valor de potencial hídrico do solo isso porque como o campo se restringe só à placa porosa ele não está medindo a quantidade de água presente no solo ao redor dele é só do material que a gente conhece a curva mesmo e uma vantagem disso é que não precisa de uma curva de calibração para cada tipo de solo porque ele não está lendo o solo ele está lendo a cerâmica esse é um outro exemplo de sensores presentes no mercado aqui eles são bem conhecidos já tradicionais os tensiômetros eles vão desde aqueles modelos analógicos até sensores digitais atualmente que ficam ligados em data log e o princípio deles é que eles têm uma coluna d'água presente no seu corpo que fica em equilíbrio com o solo porque essa ponta de cerâmica permite esse contato entre o solo e o potencial hídrico que ele apresenta e essa coluna d'água presente dentro do sensor então a partir do momento em que eles entram em equilíbrio assume-se que a força que é exercida aqui dentro nessa coluna é a mesma do solo e aqui a gente tem um transdutor de pressão que mede essa sucção essa força exercida na coluna d'água eles são sensores bastante utilizados principalmente em solos saturados e próximos da capacidade de campo eles têm uma boa precisão em solos úmidos a câmara de Richards já é um equipamento de laboratório então o funcionamento dele a gente coloca o solo em contato com material poroso e aplica-se uma pressão no sistema ele é fechado e depois aplica-se essa pressão e depois de um tempo com uma observação visual mesmo a gente determina que que o material ele entrou em equilíbrio então assume-se que aquela pressão que a gente colocou no sistema seria a mesma pressão do do solo da nossa amostra então ele ele leva o tempo de duração do teste é variável de acordo com com o tipo de solo e a e a faixa na qual a gente está trabalhando então pode levar algumas horas ou até meses e e a pressão é a gente que informa então a gente coloca as amostras coloca a pressão e espera que ela chegue no valor no valor desejado esse também é um é uma outra metodologia de laboratório que utiliza o ponto de orvalho então diferente do da câmera de Fischer em que a gente coloca o valor e espera ele chegar aqui o ponto de orvalho permite que a gente leia o potencial hídrico como ele está naquele momento mesmo e o que ele faz é ele fecha a nossa amostra dentro de uma de uma câmara e equilibra o potencial hídrico com a umidade relativa desse espaço em que ele se encontra e daí com informações como a temperatura de formação do ponto de orvalho e a temperatura da nossa amostra ele consegue determinar o potencial hídrico da nossa amostra esse aqui é só um exemplo de como funciona a câmera onde fica a nossa amostra então aqui é uma cápsula que a gente colocou o solo e ela fica nessa câmera fechada para a determinação do ponto de equilíbrio esse equipamento ele funciona de uma maneira semelhante ao anterior então a cápsula de solo ela fica também fechada numa câmara a diferença é que aqui ele ele tem o seu peso monitorado então ele consegue determinar o ponto de o potencial hídrico e a quantidade de água a umidade e já faz a curva de retenção sozinha então se a gente quiser que ele que ele faça uma curva de adsorção a gente consegue passar um ar úmido dentro dessa câmera e a nossa amostra vai ganhando umidade ou o contrário passando um ar seco esse equipamento também é um equipamento de laboratório ele usa a mesma metodologia dos tensiômetros na verdade ele utiliza tensiômetros então aqui dentro da amostra são mini tensiômetros daqueles de campo só que bem menores que ficam dentro de uma amostra de solo indeformada e saturada então a gente satura essas amostras de um dia para o outro elas começam totalmente saturadas com os tensiômetros dentro dele a gente coloca em cima de uma balança e daí ele utiliza o método de Windschindler que começa a evaporar essa água então a amostra vai perdendo umidade e isso vai sendo monitorado pela balança ao mesmo tempo em que os tensiômetros vão medindo em dois pontos diferentes o potencial hídrico desse solo e o fato de ter em dois pontos diferentes ajuda também a determinar a condutividade hidráulica dessa amostra então aqui do lado a gente tem um gráfico que mostra mais ou menos como que saem os dados de um aparelho como esse então ele vai criando a curva com a quantidade de água e o potencial aqui dado em PF e sozinho ele vai fazendo todos esses pontos que são os pontos de monitoramento tanto de umidade quanto de potencial hídrico então ele dá todos esses pontos na faixa úmida porque ele trabalha com tensiometria e aqui existe a possibilidade de adicionar outros pontos nesse caso eles foram tirados com um ponto de orvalho então a gente conseguiu utilizar um equipamento bom na faixa úmida e depois um equipamento bom na faixa seca e combinar os dados para criar uma curva completa e como a gente viu no primeiro slide de instrumentação não existe um instrumento que consiga medir em todas as faixas pelo menos com uma boa precisão então essa combinação que eu mencionei no slide anterior é uma possibilidade para a gente conseguir uma curva completa e também no campo a gente consegue utilizar sensores diferentes o tensiômetro por exemplo que tem uma 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 precisão boa no solo úmido um sensor de capacitância por exemplo que tem uma uma precisão melhor em solos secos e nesse caso de combinação de sensores no campo a gente tem como resultado um gráfico como aquele do exemplo da irrigação então a gente tem o comportamento do potencial hídrico ao longo do tempo e essa é a combinação que eu mencionei anteriormente que é um que é um equipamento baseado em tensiometria com equipamento de ponto de orvalho para a gente conseguir os pontos na faixa úmida e também na faixa seca então a gente consegue combinar os dados e ter uma curva completa então foi essa apresentação de hoje aqui eu trago apenas alguns pontos que foram os pontos mais importantes da apresentação então em resumo a gente viu que a umidade é diferente de potencial hídrico e que é o potencial hídrico que determina o fluxo de água nos sistemas e não a quantidade de água que é a umidade o potencial hídrico também é bastante importante para a gente definir a disponibilidade dessa água para os organismos utilizarem plantas a vida microbiana também e que quando se trata de monitoramento de leituras de potencial hídrico para para trabalhos científicos ou também para monitoramento de irrigação a gente não tem um equipamento que consiga atender a faixa toda do de potencial hídrico então uma solução nesses casos é a combinação de sensores mesmo eu eu gostaria então agora de finalizar a apresentação de agradecer a atenção de todos e eu passo para o Carlos agora para a gente abrir para as perguntas e respostas muito obrigado muito obrigado Fábio obrigado a todos os participantes que nos acompanharam nessa manhã é muito boa apresentação a informação prestada nós vamos então agora dedicar alguns minutos às perguntas e respostas antes de entrar nessa parte da apresentação especialmente para aqueles que chegaram um pouquinho depois da nossa abertura só gostaria de enfatizar que é possível baixar uma cópia dessa apresentação agora basta clicar aí na sua ferramenta do GoToMeeting tem uma opção chamada handout e no handout você baixa uma cópia do PDF completo dessa apresentação o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que uma cópia dessa apresentação inclusive o áudio vai estar disponível no nosso canal do YouTube provavelmente até o final da tarde de hoje então se algum colega alguém perdeu a apresentação ou parte dela ou até deseja rever um trecho da apresentação basta entrar lá no YouTube e digitar o título da apresentação eu acho que é isso na parte dessa apresentação aqui então vamos às perguntas e respostas aos participantes que ainda não enviaram basta clicar na sua ferramenta GoToMeeting e tem uma uma sessão onde você pode enviar as suas perguntas a primeira pergunta dessa manhã é do nosso participante Rodolfo e ele pergunta o seguinte Fábio quais são as metodologias para indicar o ponto de murcha permanente e também a capacidade de campo do solo participante Rodolfo bom dia Rodolfo para determinar esses pontos existem duas maneiras então ou a gente utiliza um um equipamento que no qual a gente coloque esses pontos realmente que a gente determine com por exemplo as câmeras mesmo que a gente coloca as amostras e coloca a pressão no sistema a gente pode colocar esses valores e esperar que as amostras cheguem em equilíbrio e depois determinar a quantidade de água que eles tinham naquele momento então por exemplo eu coloco menos 30 kPa no nosso sistema espero que as amostras cheguem lá e quando chegarem eu faço por gravimetria mesmo a determinação da umidade uma outra opção é a gente criar a curva de retenção desses solos então não necessariamente a gente vai forçar o nosso solo a chegar nesse ponto de potencial hídrico mas a gente vai determinar toda a curva de retenção de água no solo e depois é só a gente rebater no gráfico a quantidade de umidade o potencial hídrico que a gente quer para a quantidade de água naquele ponto tanto na capacidade de campo como no ponto de murcha excelente muito obrigado Fábio obrigado Rodolfo Rodolfo inclusive está participando do seminário da cidade de Dom Pedrito lá em Rio Grande do Sul e a gente manda o nosso abraço para todos os participantes do Rio Grande do Sul a próxima pergunta é da nossa participante Tânia e ela pergunta o seguinte Fábio o valor de menos 1500 kPa é o ponto de murcha permanente para qualquer tipo de planta Tânia Bom dia Tânia esse ponto ele não é geral existe até uma discussão a respeito disso da necessidade de se rever esse conceito de ponto de murcha permanente sabe-se que existem plantas que que conseguem sobreviver a valores abaixo de menos 1.5 megapascal então em resumo não não é um não é um valor geral para todas as plantas mas por enquanto é o valor mais comum para que a gente encontre de referência quando se fala em ponto de murcha permanente muito obrigado participante a Tânia pela sua pergunta a próxima pergunta é da nossa participante Daphne e ela pergunta o seguinte a medida de potencial hídrico é dependente da temperatura o resultado varia conforme a temperatura da amostra bom dia Daphne existe sim é variável de acordo com a temperatura a temperatura do do sistema ela afeta as características físicas inclusive da da própria solução do solo então ele afeta ela afeta o potencial hídrico tanto que quando a gente tira a leitura de potencial hídrico é interessante a gente ter esse valor de temperatura no momento da leitura também e quando a gente cria uma curva de retenção de água dos solos por exemplo ela é feita com base em uma determinada temperatura a mesma curva do a curva desse mesmo solo se realizada em uma outra temperatura ela pode ser diferente sim obrigado Daphne pela sua participação nós temos mais uma pergunta agora do participante Lúcio o Lúcio que nos nos assiste da cidade de Linhares no Espírito Santo ele pergunta o seguinte Fábio quais os sensores mais indicados para solos arenosos seria recomendação perdão seria recomendável uma combinação de sensores quais combinações Lúcio bom Lúcio bom dia a princípio a leitura em solos arenosos ela 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 não difere muito de outros solos os sensores normalmente eles já vêm calibrados para diferentes tipos de solos minerais existe sim uma diferença de capacidade de retenção de água então a gente já viu alguns sensores desses de matriz porosa por exemplo de de cápsulas de gesso que pelo solo arenoso ele tem uma característica diferente eles acabam durando menos em solos arenosos mas na questão da teoria não existiria esse problema é só uma questão física mesmo então poderia ser utilizado sensores de tensiômetros ou sensores de capacitância para para fazer essa leitura do potencial hídrico do do solo arenoso mesmo agora de cabeça não me vem nenhum nenhum problema que que impeça a utilização de sensores dos sensores normais muito obrigado Lúcio pela sua participação nós temos uma nova pergunta do participante Rodolfo e o Rodolfo Fábio ele pergunta como medir a disponibilidade de água para a planta Rodolfo Rodolfo então a disponibilidade de água para a planta ela ela se baseia naqueles dois pontos de referência que a gente tratou na apresentação então o limite inferior a gente considera como sendo o ponto de murcha permanente e o limite superior a capacidade de campo então essa água que fica nesse intervalo seria em teoria a água disponível para a planta utilizar então a gente pode determinar esses dois pontos determinar a umidade nesses dois pontos e chegar na quantidade de água disponível para a planta só lembrando que apesar de toda essa água estar disponível para a planta não necessariamente ela vai se desenvolver bem dentro de toda essa faixa então o limite inferior é o limite crítico mas ela já vai demonstrar alguns problemas de falta de água antes mesmo de atingir esse limite inferior mais uma vez obrigado Rodolfo pela sua participação nós ainda temos algumas perguntas infelizmente nosso tempo se esgotou nós já estamos na verdade cedendo o tempo alocado para essa apresentação então nós vamos encerrar a apresentação por aqui e as perguntas que não foram respondidas ao vivo nós vamos responder por e-mail enviá-lo aos interessados e também procurar postar as perguntas e respostas no nosso site mais uma vez obrigado pela participação de todos nos visite no canal do youtube onde é possível assistir não só a apresentação dessa manhã mas várias outras apresentações científicas na área de solo solos plantas e de instrumentação científica muito obrigado pela participação de todos e com isso nós encerramos a nossa apresentação obrigado